Você pode estar perguntando o que é esse objeto na cabeça do Andy ou o que é esse objeto na cabeça do Andy faz. Eu vou te mostrar porque esse é um dos maiores plots de Undead Unlocked, se bobear é o maior. Então, se você não quiser levar spoiler, esse vídeo não é pra você. Mas se você não liga, tá tudo certo. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar tudo sobre o objeto da cabeça do Andy. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo que eu tô soltando por aqui, se inscreve com o sininho ativado porque isso é muito importante pra você receber as notificações em primeira mão. Valeu gente! Primeiro de tudo, quem explica tudo pro Andy e pra Fuku sobre esse objeto na cabeça do Andy foi a Juiz. Já que ela mesmo que colocou isso no Andy e teve todo um propósito. Mas a gente tem que voltar no passado da Juiz e do Victor, que é a outra parte do Andy. Resumindo, esse mundo que você conhece não é o primeiro mundo. Existem Lupins, onde esse mundo é destruído e outro mundo é criado. E quando isso acontece, ninguém lembra nada do Lupin anterior. E a Juiz e o Victor queriam acabar com isso derrotando o deus de Undead Unlocked. E um dos principais objetivos disso é que a Juiz cansou do Victor sofrer por não poder morrer. E por outro lado, o Victor tava cansado da Juiz ter que sofrer por ele. Só que durante o Lupin número 99, o Victor e a Juiz tiveram uma discussão sobre acabar com todo esse sofrimento. Porque eles não conseguiram chegar em lugar nenhum. Só que a Juiz não tava concordando com isso. Todo trabalho que eles fizeram não ia fazer sentido. Porque todas as pessoas que arriscaram as vidas por eles iam sem vão. E além disso, se eles não derrotassem esse deus de Undead Unlocked, o Victor não ia conseguir morrer. Lembrando que o Victor tem a mesma habilidade do Andy, a imortalidade. E a Juiz tinha uma ideia pra superar todos os erros que eles cometeram no passado e vencer agora. Eles iam precisar do cartão de recordação. Ou artefato da recordação. A Juiz fala que esse novo Lupin, eles iam sacrificar as próprias vidas por esse artefato. E o Andy concorda com isso. Mas a Juiz pensava que os dois estavam na mesma página. Eles realmente concordavam com isso. Porque o Victor queria matar esse deus pra poder morrer. E ela queria matar esse deus pro Victor poder morrer. Só que eles estavam seguindo caminhos opostos. Os dois iam pegar o artefato da recordação. Mas a Juiz queria usar ele pra usar a função de continuar. E o Victor queria usar pra resetar tudo. E no dia que eles encontraram a localização desse artefato, a Juiz achou ele. Mas o Victor começou a atacar ela. Porque mesmo que quase sempre o Victor ficasse à beira da loucura com tudo isso que tava acontecendo. O único farol de esperança pra ele era a Juiz. Ela quem fazia ele suportar tudo isso em paz. Então, como o Victor não poderia se importar menos com o fato dele não poder morrer. E a única coisa era que ela parasse de sofrer pelo bem dele. Ele queria que ela parasse de reiniciar tudo. Pra parar de ter sonhos e esperanças de que um dia ela conseguisse ajudar ele. O Victor queria usar esse artefato pra ela esquecer de tudo. Ele tava convicto de matar a pessoa que ele mais amava. Pra ela poder viver uma vida feliz no próximo Lupin. Só que nessa hora a Juiz consegue usar a injustiça no Victor. E logo em seguida ela crava o artefato da recordação na cabeça dele. Resetando todas as memórias que ele tinha. Então esse artefato é o artefato da recordação que governa as memórias. Ele tem uma função binária. Uma inversa e outra reversa. Se você usa esse artefato na função inversa. Ele vai restaurar suas memórias e aumentar os seus aliados. Fazendo todo mundo que você conheceu em loops passados. Saber do que aconteceu. É assim que você consegue mais aliados. Mas você também se lembra das coisas. Já na função reversa. Serve pra selar as memórias e deixar você sem aliados. Então se você usar isso em alguém. A pessoa vai esquecer de tudo que ela sabe. E de quem ela já conheceu. Então esse artefato tem duas opções. Você continua sua jornada lembrando de tudo. E com seus aliados. O continuar. Ou você esquece de tudo. E não tem mais ninguém com quem contar. O resetar. E foi isso que aconteceu com o Victor. Ele teve suas memórias presas. Por causa desse artefato na cabeça. E surge o Andy na história. Que é outra parte dele. Que eu vou fazer outro vídeo separado sobre isso. Pra continuar essa história. E completar ela toda. Então se inscreve aí. Porque vai ser nosso próximo vídeo. E você não pode perder. Parece que não é muito importante. Mas é bem importante. Pra o que acontece na história. Esse artefato. Mas comenta aí o tema do próximo vídeo. Que você quer ver aqui. E se você quiser saber mais curiosidades. De Andead Unlucky. Só precisa se inscrever. E ativar o sininho. É rápido e fácil. O caminho da felicidade. Dá um clique de você. Mas é isso. É tudo isso. E mais um pouco. Forte abraço galera. Valeu. Fui.